A CIDADE NO BRASIL Você precisa saber quando deixar um cara vazar. Saber quando o cara já era. Meio tarde pra passear. Hey, Dick. Como é que você tá, velho? Puser, aonde tá indo? Pra casa? É pra lá que eu vou. Largo-se, largo. Podemos voltar pra montanha O'Leary? Não, eu não vou pra merda da montanha O'Leary. Eu vou pra Faruel. Não, não, você não quer fazer isso. Quer me bater? Manda ver. Entra na fila atrás deles. Maravilha. Pode vir! Ok. Então é isso. É assim que vamos partir. Não, não, não. Acho melhor não. Hã? Loser? Hã? Irmão? Loser! Na noite que a tua patroa foi morta... O que que eu te disse? O que que eu te falei, hã? Eu te achei depois de meia caixa de uísque. Você ia beber até morrer. O que que eu te disse? Você pegou uma garrafa e matou inteira. Foi muito uísque. E você disse que se eu bebesse até morrer, você ia junto comigo. Irmãos, servem pra isso. Como eu disse, Buzzer... É isso? É assim que a gente vai partir? Ei, Ricky, eu é... Eu queria te pedir um favor. Ah, e aí, D? É sobre o braço do Buzzer. Eu vi o gancho que você fez pra ele e... Ficou ótimo. Mas, ah... Você não acha que seria legal se... Em vez do gancho... Sei lá, fosse uma faca ou uma espada ou uma coisa parecida, se for? Ah, espera aí. Dá uma ajuda. Valeu. Então, se... Desculpa por isso. Então, você quer que... Eu construa uma prótese com espada pro Buzzer? Bom, é. Eu achei que ele iria curtir, fazer ele se sentir mais... Quer que o Buzzer vire uma arma? Eu não usaria essas palavras. Bem ali. Ok. Ok. Foi. Deixa eu prender aqui, ok? É isso aí, tá melhor. Ok. E aí, irmão? Olha só o que a Ricky fez. Um brinquedo novo. Foi tudo graças ao Dico. Na real, ficou da hora, Buzzer. Ei, eu podia ser um daqueles... É. Daqueles três mosqueteiros. Opa! Ok. Ei, Jesus! Ei, talvez não tenha sido uma ideia boa. Caralho. Ok. Aí foi transferida pra outro campo, nos arredores de Shimoto. Então, ela ainda pode estar viva. Mesmo tanto tempo depois, ela ainda pode estar viva. Não. Como assim, não? O campo foi invadido. Tudo foi invadido. Nenhum sobrevivente. Dick! Aqui! Jesus, Buzzer! Mas que merda! Pensei em fazer compras pra aproveitar a viagem e encontrei os Reapers caçando cachorros. Calma, garoto. Olha, não tá infectado. É... É só um cachorro. Eles tão caçando e matando. Cachorros saudáveis. Tudo bem. E aí, como foi? Como foi o quê? Você sabe, o cara vestido de astronauta, o que ele disse? Não importa. Ei, qual é, caralho? Buzzer, agora não é uma boa hora pra fazer isso. Ah, é? Acha que preciso de mais que isso pra acabar com você? Anda, o que ele disse? Esquece. Sério, o que aconteceu com a Sarah? Hã? Cadê a tua patroa, Dick? Cadê a tua patroa? Hã? Fica aí, irmão. Já deu? Cadê a tua patroa, Dick? Ela morreu, Buzzer. A Sarah morreu. É? Faz um bom tempo que ela morreu. Não acha que já ficou tempo suficiente de luto? E aí, galera, como são vocês? Tudo bem? Eu sou o Estevam, conhecido como Estevam Lab. Eu sou o Estevam lá na Twitch TV. E, galera, hoje estou retornando com mais um episódio da nossa série de Days Gone. Já estamos no episódio número 12. E antes de tudo, sem mais delongas, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para as novas notificações de vídeos. E vamos continuar na nossa série de Days Gone. Eu vim conversar com o Buzzer. O Buzzer e eu, a gente acabou de encontrar uns Reapers. Eles... Reapers? Caralho, vocês atravessaram Iron Ridge. Dick, eu te disse. Os Good. Não, Mike. Eles estavam aqui, no acampamento Rogue. No acampamento Rogue, tinha Reapers por lá? Nem certeza que eram Reapers. Se eu tenho certeza... Meu Deus, Mike. Sim. Não tem muito como confundir, sabe? Com as cicatrizes e a loucura, matando tudo que se mexe. Beleza. Fica calmo. A gente tem uma negociação com o Carlos. O Buzzer está indo para Iron Ridge amanhã e vai descobrir o que está acontecendo. E aí, a gente... Você está mandando o Buzzer para negociar com o Carlos? Jesus, Mike. Não me diga como curar do meu acampamento, Dick. Como eu te falei, meu tratado vai continuar. Desligo. Você que sabe, Mike. Você que sabe. O Buzzer tem razão. Você vai acabar matando todo mundo. Até que enfim. Ai, não tem mobo, hein? Esta é a rádio, mora e com o livro. A verdade vai te libertar. O que a Nero quer? Eles sumiram por dois anos e voltaram passando fogo. Não adianta tentar descobrir. Vocês vão acabar morrendo. Além do mais, nós já sabemos. Eu andei observando eles andando por aí. Achando que conhecem a região melhor do que eu. Eles estão fazendo alguma coisa com os crenéticos. Trouxe as orelhas. Rasteando, estudando, observando. Fazendo anotações nos caderninhos. E sabem por quê? Estão reunindo informações. Vendo quanto tempo demora para esses filhos da puta morrerem ou ficarem sem comida. Provavelmente estão tentando calcular quando o governo pode sair dos esconderijos e retomar o seu poder indevido. Pela primeira vez, os frenéticos estão ao nosso lado. Enquanto eles estiverem aqui, o governo vai ficar apodrecendo nas celas de pedra dele. O mundo pode não ser mais nosso. Mas graças aos frenéticos, também não pertence ao governo. Aqui é Mark Copeland, da rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. De novo, Cope. Você não sabe de nada. Os frenéticos não estão do lado de ninguém. E o mundo? É. Já é deles. E aí, Ricky. Está aqui a bandana do Harp. Que sujeira. É? Foi o que eu disse. Valeu, Dick. Vou avisar os amigos do Dan. Um objetivo, olha lá. Dois quilômetros e pouco. Só um segundo. Vou abrir o portal. Jake, onde você está, irmão? E aí, Buzzer. Eu estou a caminho de Marion Forks. Marion Forks? Porra, por quê? Porque eu decidi... De razão, eu... Eu já fiquei tempo demais de luto e... É hora de dizer adeus. Você está indo para a igreja? Não sei. É, talvez. Meu Deus, Dick. É a última vez, Buzzer. Eu juro. Desliga. Desliga. Caraca, como tem brinélio! Caraca, como tem brinélio! Caraca, como tem brinélio! Combustível. Ah, agora sim. É isso aí. Ah, é verdade. Preciso terminar de queimar essa zona infestada. Mas que merda. Ah, é isso que vocês têm. Não, não, não. Pegaram eles. Pegaram eles. Preciso recarregá-los. Ei, cuzão, a gente tá te vendo. Eles caíram, eles caíram. Fogo, fogo! Não foi. Tchau. 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 Vocês prepararam os seus próprios votos? Bom, tradicionalmente o noivo vai primeiro. Tchau. 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 Esse anel é um símbolo do meu amor. E é precioso. Não tem começo nem fim. Eu te amo. Caralho, mais deles. Tem gente! Vem! Isso aqui é bom, senhor! Corra caminho, veja! Aqui! Chega! Marra ele! Marra ele! Marra ele! Marra ele! Marra ele! Não vou se mexer! Pega ele! Pra você! É... Você se afilou do nada? É... Este anel... é a minha promessa. De que eu vou sempre te amar. E nunca vou te abandonar. Pode... Pode beijar a noiva. Não, espera. Pode pegar esse aqui de volta. Mas só se você prometer que vai montar em mim mais do que na sua morte. O cara do pode. Não esquenta. Isso nunca mais vai acontecer. Não esquenta. 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 Busmer, você está aí? Estou, Dick. O que foi? Você lembra daquela igrejinha onde eu e a Sarah casamos? Bom, eu esbarrei num bando de babacas quebrando tudo Eu queria poder estar aí Eu ia te ajudar a matar todos Sua na igreja da Sarah Caralho Pois é, enfim Só entrando em que eu tava desligando Deacon St. John, é o Lago Lost, responda Oi, Mike, aqui é o Dick Ouvi dizer que achou o Harp Tinha esperança que fosse trazer ele vivo pra ser julgado Bom, eu sinto muito, Mike Ele... Bom, digamos que os frenéticos tinham outros planos Ah, merda A Rick não me contou isso O Harp não era um cara digno de confiança Mas ele não merecia morrer desse jeito Ah, acho que não, mas... Mas também acho que o Dan Lane não merecia levar um tiro nas costas Bom argumento Até mais, Dick Desligo Sniper na estrada Ai, caralho Da moto, porra Caralho, agora não Pegaram ele Ah, sentiu essa, né? Caralho Tanto mentido de boas, mulher O que? Ed, tá aí? Informaria do Lago Lost, consegue me ouvir? Dick, eu tô na escuta Ed? Beleza, beleza Olha, ah... Você vai ficar por aí por enquanto? Eu... Preciso te ver Tá tudo bem? Algum problema? Olha, não é nada Eu te conto quando chegar aí Desliga Vamos ver o que dá pra fazer Pronto E aí, Dick Pode passar aqui? Ricky, e aí? Aposto que tem um trabalho pra mim Ah, ok Eu passo aí Desliga Sucata Eu resolvo isso Deve funcionar Eu acho que já deu Eu acho que já deu E aí Então O que é isso? 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 Para. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos embora, então. Tchau. Não. Sinto muito. Olha, não é nada, não. Só esquece isso. Ok. Você não falou que tinha mais uma coisa para fazer? Está todo mundo sabendo. Estou quase pronta. A energia do resort passa por aqui. Eu desliguei o disjuntor há uma semana para não dar curto. Ok? Quando quiser. Beleza. Atenção. Ok. Os últimos meses foram difíceis. Não vou negar isso. Temos pouca comida, remédios, uma merda. Falta de tudo. Mas uma coisa temos de monte. E sem isso, nada mais faz sentido. Essa coisa é confiança. É. Isso mesmo. Há um tempo, os vagabundos chegaram no acampamento. Alguns disseram para expulsá-los. Não temos o suficiente nem para nós. Alguns disseram que não eram de confiança. Hoje, é a prova do que eu vim dizendo todo esse tempo. Nós precisamos de todos, todo mundo mesmo, que esteja disposto a viver aqui. Que esteja disposto a trabalhar, a nos ajudar, a reconstruir. Então, nos últimos meses, é o que a Rick vem fazendo todo esse tempo. Mas ela não pode fazer tudo. Precisa de ajuda. E vai acontecer hoje. Porque recebemos um vagabundo bem aqui. E teve a chance de conquistar a confiança. Hoje, estamos um passo mais longe da escuridão. Isso. Vem cá. Vem cá. Obrigado. Obrigado. Oh, oh, meu Deus. Ei, ei, ei. Vocês hoje alguém com uma garrafa de risco? Vamos, vamos. Venha comigo. Essa é a sua deixa. É, ah... Boa noite. Ei. O que? Não é nada. Sei. Vamos ver a Ed. Então, a mulher na foto era ela? Era minha esposa, isso. Pergunta idiota. Eu sinto muito, Jake. Não, tudo bem. Ela... Ela morreu faz tempo. Mesmo assim, não deve ser fácil ter esperanças assim só pra... Sei lá. Eu queria... poder fazer alguma coisa. Bom, até tem. O quê? Para de falar nisso. Ok. Ed? Ed? Bom, a luz tá acesa. Acho que ela não tá aqui. Ed, tá aí. Tá bom. Tira? Tirar? Tirar o quê? Tira a camisa e senta na mesa. Ei, olha só. Não é nada. Digam. Quer arranjar uma infecção? Eu posso ser uma engenheira, Jake. Mas... Isso não quer dizer... Aham. Que eu não sei limpar um corte. Eu não queria imaginar pelo jeito que... tava acariciando aquelas... chaves e circuitos. Ou seja, lá o que tava fazendo. Beleza. Isso... Pode doer. Só... Um pouquinho. Pronto? Ok. Ah, Jesus. Ok. Mesmo? Por que a gente não esperar Ed voltar? Hein? Oh, shh. Aguenta aí. Pronto. Ai, meu Deus. Terminei. Bebezão. Eu disse que não era nada. Você disse. Hum. Hum. Ah, uau. Você esteve mesmo na guerra. É, mais de uma. Caralho, é mesmo? Onde foi isso aqui? No Afeganistão ou... No motoclube ou depois? Eu... Eu não lembro. E essa aqui? Ricky, eu... Eu não sei se... Não disseram que a Ed não gosta que... Mexam nas coisas de trabalho dela. É. Também me disseram isso. E essa aqui? Ah, Ricky. Dick, eu não sou casada. Ok. Por que não volta amanhã... Pra ver a Ed e ela pode te dizer como eu fiz um bom trabalho? Ricky, eu... Dick, tá... Tá tudo bem. Não tem de que. Não tem de que. E aí, Dickon? Hum. Um dia desses, acendo uma vela. Às vezes é muito escuro e frio por aí. E aí, que se você quer fazer um bom trabalho? É muito escuro. É muito escuro. É muito escuro. Tá tudo bem. É muito escuro. É muito escuro. E aí, Dicon, no que posso ajudar? É o Boozer. Ele tá bem? Sim, não, bom, ele não tá. Ele não tá doente nem nada, só que... Eu te disse que precisaria fazer grandes mudanças. Tem algum remédio por aqui? Tipo, antidepressivos ou algo assim? Não, foi mal. O quê? Espera. Eu soube o que aconteceu. Como ele foi atrás dos caras que estavam matando os cachorros. É, e quase matou a gente fazendo isso. Bom, talvez essa seja a resposta. Quase matou a gente fazendo isso. Olha, o que o William adora tanto que tava disposto a arriscar a própria vida? Ele não precisa de ajuda pra curar o corpo. Precisa de ajuda pra curar a alma. Entendi. Valeu, Ed. O Tchudok voltou. Como? Onde? Onde é que ele tá? Ele fugiu quando me viu. O Jeremy foi atrás dele. Eu sei, eu tentei impedir. Jesus. Onde, Ricky? O Jeremy seguiu ele até a velha serraria. Disse que parecia que o Tchudok tava intocado no acampamento abandonado da Nero. Ok, eu cuido dele. Preciso que traga a faca de caça dele. Como? Espera, você precisa de provas? Jesus. Beleza, tudo bem. Ótimo, você que manda. Não deixa ele fugir, Dick. Vai saber quantos corpos estão enterrados por aí. Tá bom, deixa comigo. Deacon St. John, como é que você tá? Hum? Passa. Milagre agora. Uma vez que eu venho comprar algum mapa eu me chamo de caralho de novo. Essa é dura. Cuidado. Precisa de mais alguma coisa? Tô aqui, se precisar. Pode preparar minha chave com catraca. Eu nunca acho nada. Volte sempre que quiser. As vezes eu fico pensando nos frenéticos, sabe? Deixa eu abrir o botão. Será que eles sentem tudo? Al-Kai, está na escuta? Al-Kai, responda! Caralho! Alguém vai lá procurar por ele. Verifique a escavação. Você tá, Tucker? Eu não tava com saudade dessas suas merdas. A Indyvam tá aí? Sim, Ed. Escuta, esse paciente me ouviu a gente. Ele sabe onde pode achar um cachorro saudável. Ok, tô ouvindo. Tem um resort ao som do Campo Sherman. Ou é um monte de chalés na floresta. Usaram? Qual é? Não. Não, não. Eu fiquei perto da Rua Peça Antiga. A mesma estrada me leva para a Serraria Velha. E a Rigg disse que ela foi pra lá contigo pra ver a horta. Pois é. Aquele dia que vocês sumiram, Dico. Eu tô na Serraria. Vou atrás dele. Cuidado, Dico. Lembra, tem... Tem uma horta grande pra caralho aqui? Sim, eu lembro. Valeu. Desligo. Beleza, Tio Dog. Onde você se escondeu? Onde você se escondeu? Onde você se escondeu? Onde você escondeu? Beleza. Outro centro da Nero. Bom, será que tem alguma coisa naquela UMM? Vou cortar isso aqui. Outro centro da Nero. 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 E tá aí a luz verde. Luz verde é bom. Cerda! Caralho. Vamos lá, cara. Isso. Até aqui, enfim. Beleza. Vamos ver o que tem aqui. Isso. Um injetor da Nero. Tô precisando de uma vacina pra gripe. Isso sempre é útil. Ando, seu pau no cu. Você não vai me levar. Eu não vou voltar. Não tá ali. Judon! Não tem pra onde fugir, irmão! Agora já suma. Sem médica. Some daqui, seu filho da puta! Eu não fiz nada pra você! Só some daqui! Prontinho. Acho que você não vai mais tentar entregar as orelhas humanas como recompensa, vai? Mentira. Sem querer. Não pode me levar mais do que sujeira. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. Não. Ok, agora eu só preciso voltar pra Rick. Sim, Ed. Escuta, um paciente me confiou a gente. Ele sabe onde pode achar um cachorro saudável. Ei, estou ouvindo. Tem um resort ao sul do Campo Xerno. Ou um monte de chalés na floresta. Sabe qual é? Não. Ok. Ok, é perto da Rodovia Santiago. A mesma estrada que leva pra Serraria Velha. E a Rick disse que ela foi pra lá contigo pra ver a horta. Pois é. Aquele dia que vocês sumiram o dia todo. Na empresa. Ah, sim, sim, ok. Eu sei. Eu sei onde fico. Tá aqui a faca de caça dele. Ah, graças a Deus. Quando Joe Haslin descobriu que ele tinha voltado, ele ficou aterrorizado. Nossa. Que alívio. Pois é, ok. Até mais, Rick. Ok. Veio comprar alguma coisa? Mas como é que tá a vida de campista? Você precisa abastecer? Você gasta gasolina a pacas, né? Tô aqui, se precisar. Reclama. Tô aqui, se precisar, cara. Deacon, que bom te ver. Ai, meu Deus, Deacon. Fiquei sabendo que foi você que mandou arrumar a luz. Ai, obrigada. Ah, besteira. Foi tudo a Rick. Então é ela quem você tem que agradecer. A Rick merece um beijo. Não fala nada pra Brie. Ei, Dick. Se cuida. Se cuida. Não fala tanto, isso vaiiao Senator. Comparência quase. Entra真alar, que estimou amoura. Não conhecia quando uma récassista. Não vai te fazer melhor. Vá, galera. É padrões. Uma coisa que funciona gerente. Vem cá, cachorro, cadê você? Opa! O que é que coloca isso? Opa! 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 Você veio. Não olha pra mim. Tá, tá, tá. Ei, ei, ei. Parece que você tá com sede. Vem, eu vou te dar um pouco d'água. Que tal?